Vamos falar então, vamos começar falando sobre papel para fazer caixinha, para fazer topo de bolo, forminha, banderola, tag, essas coisinhas assim, caixinha de aniversário, essas caixinhas que tem aqui em cima, dá para fazer também, caixinha assim, de qualquer tema, de qualquer coisa, tag para colocar em saquinho, lapela, vamos falar desses papéis, tem muita gente que tem dúvida em qual papel usar para fazer esses tipos de produtos, e eu vou falar para vocês quais são os papéis, tá? Ó, o papel que eu uso, que eu mais uso e que a maioria das designers aí que eu conheço, das meninas que trabalham com papelaria gostam de usar, é o papel offset, no offset nós temos duas opções, nós temos o papel 180 gramas e o 240 gramas para caixinhas, tá bom? Depois a gente vai falar das outras gramaturas de offset que servem para a gente fazer encadernação, tá bom? Então, para fazer caixinha, topo de bolo, todos esses materiais que eu falei, se você for usar o offset, dá para fazer com 180 ou com 240, certo? O 180 é um pouquinho mais fino, o 240 é um pouquinho mais grosso, mais firme. Por exemplo, ó, vou pegar uma, esse calendário aqui, esse calendário que eu fiz para as alunas lá, no kit de Natal, ele foi feito todo no papel offset 180 gramas, ele não é super duro, super firme, mas ele fica bom, tá bom? Dá para usar tranquilamente, para fazer as caixinhas, tá? Para fazer topo de bolo também. Bem, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Ele é branco, deixa eu achar aqui. Ó, é um papel branco, tá? Só que ele não tem brilho nenhum, ele não tem brilho, ele é fosco. Então, essa é, é isso que é o offset, ele é branco para você fazer impressão, mas ele não tem nenhum brilho, tá? Ele é totalmente fosco. E essas, as caixinhas ficam assim, ó, com esse acabamento, sem nenhum brilho. Ah, quando você tira foto com flash, alguma coisa, não tem reflexo. A caixinha fica sem reflexo. Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, essas caixinhas aqui que eu faço, 90% das coisas que eu faço são com papel offset. Outra coisa que eu fiz com papel offset, ó, calendário, mini calendário que eu fiz para as alunas. Que eu fiz para as alunas também, ó, é offset, só que esse daqui, ele não está fosco. Vocês estão vendo que ele tem brilho? Eu laminei ele com contact, tá bom? Mas é offset, 180 gramas. Então, é um papel super versátil que dá para fazer, nossa, muita coisa, muita. Eu gosto muito desse papel. Eu fiz esse daqui também, o modelinho mais simples de calendário. Esse daqui também, ó, o maiorzinho. Tudo no offset, 180 gramas, tá? Todos. Então, se você quiser trabalhar com papelaria aí e gosta do papel sem brilho, investe no offset, porque você vai fazer muita coisa com ele, tá bom? Os topos de bolo, eu sempre preferi fazer no offset, porque todo mundo tira muita foto, né? De bolo, de topo de bolo. E se você colocar, tirar foto do topo de bolo, ela vai sair um reflexo na foto, assim, com papel brilhante. E aí, estraga a foto. Então, sempre faço, eu fiz sempre no papel offset, tá bom?